Copacabana Paulinha, Paulinha, pelo amor de Deus, eu tô falando pra você que foi só sexo Vai, vai, cuidado de limpar nariz de órfão, vai, vai, vai limpar a pé de bêbado Eu não vou pra cadeia por causa de periteiro, de pera de calçada, coisa nenhuma Quer saber? Eu não tenho culpa de você ter sido criada por cafetina Bate! Pode bater desgraçada, porque eu tô livre Você pode ir pra polícia, mas é a tua palavra contra mim, eu tenho álibi, ok? Eu tô livre, nem você vai me denunciar, nem o bebão que já era Copacabana